E aí galera, estamos aí em mais um vídeo na web e hoje vamos seguir aquela nossa playlist de concurso. Se você está acompanhando as postagens de ontem, de hoje mais cedo, de antes de ontem, você está vendo que eu postei nas redes sociais uma pergunta sobre qual concurso você gostaria de notícias. E aí teve muita gente comentando, nossa, tanto no Instagram quanto no Facebook, recebi mensagem no Snap, no Periscope, enfim. E aí o que eu pensei? Poxa, como é muito concurso eu vou ter que fazer uma playlist. Não adianta fazer só uma, só um vídeo falando sobre isso porque vai ficar enorme. Então olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui uma playlist em que já falei sobre, já conversamos, já tratamos sobre o Banco do Brasil, sobre Caixa, sobre a NSS. E agora eu vou falar sobre Banco Central do Brasil. Primeira coisa que você precisa saber sobre o Banco Central do Brasil. Vamos lá, resumindo, a parte bem nua e crua que eu sei que você quer saber de forma bem rápida. Então vamos lá. Concurso do Banco Central do Brasil. Primeira coisa que você pode me perguntar é o seguinte. Vai ter um concurso em breve? Vai. Vai ter um concurso em 2018 agora. Vai ter edital em 2017 ainda, não sei, né? Vai ter edital em 2017? Pode ter. É um concurso que vale a pena? Vale a pena. É um concurso difícil? Muito difícil. Estudar para eles, André, porque você sempre fala que tem que estudar para uma carreira e não para um concurso. Estudar para ele. Vale a pena? Aproveita para estudar para outros concursos? Vale muito a pena. Estudar para o Banco Central? São matérias correlatas a muitos concursos. NPU, DNIT, Polícia Federal, INSS, inclusive alguns lá dos tribunais. Você aproveita um pedacinho do Banco Central. Claro que o Banco Central tem uma pegada mais administrativa, né? Mais para o Executivo. E aí, dependendo do concurso que você pegar, TJ, TRE, TRF, TRT, vai ter uma pegada a mais no Judiciário. Talvez uma abordagem, até no Legislativo, não sei. Mas, enfim, é sim um ótimo concurso. Então, você já sabe que vai ter concurso que é difícil, que é preciso de tempo para se preparar. E você precisa saber que aqui embaixo tem um link para você se inscrever no meu, Intensivo Banco Central. Início imediato, as aulas estão em gravação. Você tem acesso até à véspera da prova, com aulas ao vivo, com questões. Paga R$150,00, ou parcela via PagSeguro, uma coisa assim. É algo assim, super barato, super acessível. Você já começa a estudar por constitucional, um pouco raciocínio lógico, um pouco de português. Na sequência, eu vou colocando contabilidade, a gente vai jogando nas demais matérias, ok? Vamos agora ao detalhe do concurso, então. O detalhe do concurso é, está aqui no quadro. Qual é o detalhe do concurso? Tinha uma grande discussão, cargo de técnico, Xander. O técnico, ele vai ser realmente para nível médio ou ele vai ser para nível superior? As pessoas estavam com muita dúvida em relação a isso. E eu havia dito, ó, cargo de técnico, filho, vai ser nível médio. Não vão mudar para nível superior. E aí foi lá o Temer e disse, ó, é isso aí mesmo, nível médio. O Temer chegou e falou, ó, o Xander está certo. Eita, quando o presidente concorda com a gente é outra coisa. Então, enfim, é... Claro, foi a decisão do Temer que a escolaridade para técnico fica, então, em nível médio. Não vai para nível superior. Pedido para novo concurso. Teve? Tem um pedido para novo concurso, sim. E esse pedido é para 900 vagas. Esse pedido é para 900 vagas. Está sendo tratado no Ministério do Planejamento. Essas 900 vagas vão se dividir em técnico, em analista e procurador. Então, nós vamos ter aqui técnico, analista e procurador. Essas 900 vagas que estão aguardando autorização. Qual é a lotação do Banco Central? Ou seja, onde que eu posso ir trabalhar? Não quer dizer que vai abrir concurso para esse lugar. Quer dizer que é um lugar onde eu posso ir. Rio de Janeiro. São Paulo. Você pode ir para Rio Grande do Sul, no caso é Porto Alegre. Você pode ir para Curitiba, no caso é Paraná. Você pode pegar Recife. Você pode pegar Recife. O que mais? Você pode pegar BH. Você pode pegar Belém. Você pode pegar Brasília. Então, vamos colocar na ordem aqui. Então, vamos pegar na ordem aqui. Então, vamos lá. Rio de Janeiro. São Paulo. Minas Gerais. Brasília. Que aí vai ser o DF. Rio de Janeiro. São Paulo. Brasília. Ah, tem Ceará, né? Tem Fortaleza. Aí, nós temos... Nós temos... O que mais? Deixa eu confirmar aqui. Acho que tem Pará, né? Acho que é Pará que nós temos. Isso. Então, nós temos... Nós temos... Aqui, vamos botar Pernambuco, né? Pernambuco. E vamos botar aqui o... Vamos botar aqui o Pará. Então, acho que agora eu fui... Eu fui... Eu acho que eu fui agora todos os... Eu vou até confirmar se eu não esqueci... Alguma... Se eu não esqueci alguma região aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Se eu não esqueci nenhuma região. É... Mas eu acho que não. Acho que foi isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar direitinho só para confirmar aqui. Para que você não fique perdido, né? Então, é isso. É Brasília... Brasília, Belém. Belo Horizonte. Curitiba, Fortaleza. Porto Alegre, Recife. São Paulo. Ah, tem Bahia. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Bahia. Aham, rapaz. Tem Bahia, ó. Que é Salvador. E aí, Rio de Janeiro. Esses são os lugares que você pode ir. Mas você falou que esses são lugares que eu posso ir. Mas não quer dizer que eu... Que eu vou abrir concurso para eles. Certo? Certo. Por quê? Porque normalmente o que acontece... Abre vaga para Brasília. Isso é normal. E aí as pessoas passam em Brasília. E aí elas pedem transferência para os lugares. Ah, pô. Eu sou de Fortaleza. Quero trabalhar em Fortaleza. Eu quero trabalhar em Fortaleza. Ah, eu sou... Eu sou de Belém. Eu quero trabalhar em Belém. Eu sou de Porto Alegre. Eu sou do Paraná e tal. E pedem transferência. Então, quando abre vaga... Normalmente, abre vaga em dois, três lugares. E aí, depois de dois anos, as pessoas pedem transferência para esses lugares internamente. Então, esses são os lugares que pode ter. Ah, Zanei. Eu sou do Piauí. Não, não tem Banco Central no Piauí. Não tem. Ah, eu sou de Santa Catarina. Não tem Banco Central em Santa Catarina. Esses são os lugares que tem. Tá? Então, vamos lá. Em relação ao concurso agora. Primeira coisa que você pode saber. Já venceu o último edital? Já venceu. O concurso do Banco Central é difícil? Sim. Ele é um nível difícil. É um nível bem legal. Um nível bem alto, o Banco Central. Ele tem um bom salário, né? Ele paga bem, como poucos concursos pagam, né? Ele é aquele nível de concurso que a gente chama... Você tem níveis de concurso, por exemplo, que você recebe o salário mais alto de nível médio, que é quando você tem o cargo de técnico. O Banco Central é esse tipo de concurso, que tem o cargo de técnico, que é o cargo mais alto para quem é nível médio. Então, se você, né? Você que pretende fazer Banco Central, né? Tanto para cargo de analista, quanto para cargo de técnico. É uma autarquia. Você tem toda a parte da... Toda a parte da... Você vai ter o regime estatutário, né? Você vai ter a estabilidade, né? Porque é uma autarquia. E você tem... Onde que o bicho pega aqui para nível médio, por exemplo? Para nível médio, o bicho pega muito em contabilidade. É onde a coisa mais dói, assim, para o povo. É a contabilidade. Então, para alguns, a parte mais de... Porque tem muita gente que é de contabilidade, que faz o concurso Banco Central na parte de técnico. E aí, para esses caras de contabilidade, o que eu estava pegando é a parte de legislação. O que é o legal do Banco Central? Essas matérias do Banco Central, você aproveita para, como eu já havia dito, diversos cargos da área técnica. Aproveita para MPU. Aproveita para DENIT. Aproveita para PF. Aproveita para INSS. Aproveita, inclusive, para alguns cargos de tribunal. Mas isso aqui, você aproveita sem sombra de dúvidas. E na sequência, você vai ter o MPU esse ano. Na sequência, você vai ter o DENIT. Para ano que vem, você vai ter PF, vence, nível médio. E INSS está grudado. Tudo isso aqui vai na sequência. Então, vale muito a pena você estudar para o Banco Central. Porque você vai estudar, ganhar proficiência, trabalhar nesse edital aqui e se preparar para todos esses outros. Por isso, vale muito a pena você estudar para esse concurso. E eu acho que é isso. Aqui embaixo tem um link para que você possa se inscrever no meu curso. Eu aconselho muito. Por quê? Porque você tem um baixo investimento e tem bastante conteúdo para aprender. Ele vai com você até a véspera da prova. Tem aula ao vivo. Tem um monte de coisa. Tem questões e tal. E é isso, povo. Busca boa preparação. Prepare-se para uma carreira. Jamais para um concurso. É assim que você adquire a tão sonhada nomeação. Gostou do vídeo? Beleza. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Quer sugerir que eu fale sobre algum concurso dos que não estão aqui, que eu citei nessa listinha, que eu vou conversar com você nessa sequência? Sim, eu quero saber sobre um outro concurso diferente desse concurso, desses que estão nessa lista. Então, deixa aqui embaixo. Põe no comentário sobre qual concurso você quer notícias. Beleza? É isso. Eu aguardo você, então. No próximo vídeo, a gente já se fala. Por enquanto, um grande abraço e até daqui a pouco.